Música Cara, é muito louco né, realmente tem que ter o dom, não é pra qualquer um montar na bicicleta e descer uma escadaria daquela ali, é risco total, então tem que treinar, mas foi bacana estar participando aí com eles e dar as boas-vindas né, acho que a gente que tá aqui representando a camisa do Santos sempre é bom, a gente sabe quem vem pra Santos quer conhecer alguma coisa e a gente faz questão de estar próximo a isso. Não, acho que além de ter o talento né, a pessoa tem que gostar mesmo né, tem que ser corajoso né, pra descer só essa aqui bancada aqui, você imagina descer ali a escadaria né, então acho que estão de parabéns, a gente fica contente de estar aqui participando com eles, acho que a integração, como o Falcão falou, dos esportes sempre é importante. Música Você vê a bicicleta vindo pra cima de você assim, você não sabe pra onde que eles vão e tal, mas o pessoal é confiável, o pessoal deu muito bem aí. Ali em cima na equibancada, se eles falaram pra gente ficar ali, eles tem a confiança de fazer, a gente fica ali um pouco receoso, mas eles fazem isso todos os dias, então a gente fica tranquilo. O Santos club, eu quero dizer, na Europa é famoso, porque eles sempre trouxam os melhores jogadores do mundo, no soccer. E, obviamente, porque Pelé, todo mundo sabe, eu quero dizer, eu quero dizer, Pelé é um tipo de Deus, nós temos Zidane, mas Pelé é definitivamente o número 1. É bom vir aqui e ver toda a história do clube, especialmente para as pessoas europeias, nós estamos muito interessados no soccer, e é bom ver onde os grandes jogadores estão vindo. Nós tivemos uma olhada e alguns jogadores vindo e tive a chance de conversar com eles, é legal, é bom saber como eles tomam tanta orgulha na sua história. Eu gostei, nunca tive assim dentro de um estádio, principalmente aqui no Brasil, é a primeira vez que estou a pisar esta terra, mas gostei, foi uma experiência bonita, aqui perante alguns craques aqui do Santos. Estou a adorar isto, por acaso. Assim, eu não sou benfiquista praticante, sou adepto, não sou benfiquista puro, não vou aos estádios, acompanho-se só na televisão, mas sempre ouvi falar de Santos aqui do Brasil, acho que é um grande clube, como o Benfica lá. Foram duas equipas que já se confrontaram em Portugal e o Santos levou ao melhor. Raiva!